O campinho mudou com o tempo? Há muito tempo, não jogava muito aqui mais, aí voltei a jogar aqui e ficou a mesma coisa não. Mas tá melhor ou tá pior? Não, tá melhor. O gramado também tá melhor já. Os amigos também já não são os mesmos dos tempos de escolinha, mas aqui todos sabem quem ele é e onde já treinou, principalmente o professor Dô. Ele era meio, como eu posso dizer, perrengue, como a turma fala, mas era quase de criança, isso daí a gente não levava muito em conta não, porque é coisa de criança. Ele era meio chato, aí eu brigava com ele, ele tirava do treino. No fundo, no fundo, o treinador sabia que por trás de uma personalidade forte, havia um menino talentoso. Eu acho que talento, isso daí é individual, cada um tem o seu, já nasce com aquilo. Então, se algum dia ele seguir a carreira de futebol como ele tá pretendendo, e tá dando tudo certo, ótimo. Mas eu quero chegar, ver um dia ele, ter a certeza que ele formou como um verdadeiro cidadão. Isso daí que é o resultado que eu espero. Marcos Vinícius cresceu e aprendeu. Do campinho em Viema, passou pelos centros de treinamento do São Paulo, Corinthians, Internacional e Santos. E quem estava sempre lá com ele? O pai. Como se não bastasse a altura, o Marcos Vinícius herdou do pai também habilidade com os pés. Ele, que já foi jogador profissional e meia esquerda, passou pro filho a mesma posição em campo. E se naquela época o professor do já cobrava o menino, imagine o pai. Quando ele ia, acabava o jogo, ele falava, 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 se errou isso, se errou aquilo, se errou, se errou. Aí eu ficava bravo com ele. Aí ele só cobrava de mim, só de mim. O pai é chato, né? O pai cobra pra caramba. Aí eu ficava bravo. Ah, você cobra isso, mas não é, porque eu sabia que ele tinha talento pra isso, né? Só que ainda falta muita coisa, né? Ele sabe disso aí, é igual eu falo pra ele. Tá começando agora, pé no chão, né? Igual eu falo pra ele, quantas pessoas não queriam estar no seu lugar, né? Então aproveita essa oportunidade que Deus tá te dando e não deixa escapar, não. No treino, em casa, Marcos Vinícius sofreu com as cobranças. Só que esse habilidoso e rápido jogador vai precisar de calma e paciência pra entender e pôr em prática o que ele aprender no futebol europeu. E o garoto já fez avaliações no Benfica e no Sporting de Portugal. Deve voltar ao velho continente ainda este ano. É isso que a gente sempre falou. Marcos, só se você não querer, cara. Porque bola você tem. Então, Deus dá o dom e são pra poucos. Então, essa chance que você tá tendo, aproveita. Aproveita, agarra, não deixa escapar, não. Que é muito bom na sua vida isso aí. E seja um moleque igual você é, humilde. Moleque, a gente fala assim, pela idade, né? O pai tem liberdade de falar. Então, aproveita bem essa chance que Deus tá te dando e você tem tudo pra vencer. Uma nova rotina, um novo país e um novo quarto também. Só que pro Marcos, ele não precisa ser muito diferente, não. Tem que ser... Desse jeito, sim. Ser de troféu, ser de foto, bola. Sonho dos pais, do ex-treinador, dos amigos. Sonho do Marcos. Que de tanto brincar com a imaginação, viu que era parecer impossível começar a virar realidade. E o que ele quer agora? Que possa voltar com os sonhos realizados. Tchau! Tchau! Tchau!